Eu me chamo Andréa Teixeira, sou da cidade de Suzano, São Paulo. Conheci o Ateliê Mônica Costa pelo programa Ateliê na TV. Me matriculei neste curso para mais conhecimentos e achei os moldes bem práticos. O curso é maravilhoso, fácil e muito dinâmico. Aprendi com muita facilidade um pouco de tudo. Não fazia boneca, a Mônica me inspirou e muito. As aulas teve para mim uma aprimoração muito boa. Faço com muito amor e como diz a Mônica, com qualquer tecido se faz uma boneca. Amei o curso. Muito obrigada, Mônica Costa.